Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Censura. Hoje o nosso tema é bastante atual e divide opiniões. Umas mulheres são a favor, outras nem tanto. Vamos falar sobre o feminismo. E para isso nós temos conosco aqui as convidadas, que é a Olga Luquénia, estudante de Informagem e Obstetrícia. Bem-vinda. E o evangelista Vitor da Silva. Bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. E vamos à primeira pergunta, que serve para os dois. Antes de mais nada, e para que as pessoas lá em casa fiquem esclarecidas, eu gostaria que definissem o que é o feminismo. O feminismo é um movimento de ideias, de princípios filosóficos, filosóficos, social, político, que defendem o direito, ou seja, das mulheres. Olga? Podendo assim dizer, o feminismo é uma associação, ou um movimento, em que não há qual vem dar direito à mulher, em termos de igualdade, não é nesse caso com os homens. É um movimento que defende a mulher, mostrando o poder de como é que uma mulher é identificada, podemos assim dizer. Esse é o feminismo. Ou seja, sendo isso a definição sobre o movimento feminista, por que é que ainda existem pessoas, principalmente mulheres, que são contra feministas? Será que elas fazem uma má interpretação sobre o que significa ser feminista? Podendo assim dizer, respondendo à pergunta da indústria, há mulheres que identificam-se que o feminismo há contra, porque entre a criação do mundo existe sempre uma forma positiva e negativa, em que na qual podemos olhar de várias formas. Eu, sendo mulher, posso ter duas versões do que realmente é o feminismo, naquilo que a sociedade me apresenta e naquilo onde eu me encontro. Podemos assim dizer que a forma positiva do feminismo existe, mas também a forma negativa do feminismo também existe. Quais são? A forma positiva do feminismo é que ela dá poder à mulher, em que na qual o movimento em que ela diz que a mulher deve estar onde quer, a mulher se encontra onde poder. Hoje em dia a mídia vai lhes mostrar isso. Mas as consequências do feminismo, podemos assim dizer, é que a mulher perde o valor na sua verdadeira essência, porque a Bíblia diz que a mulher se sabe edificar, mas podemos aqui dizer que a mulher feminista é aquela que se levanta a favor do que é seu, em prol daquilo que é os direitos e a defende, deixando a submissão muitas das vezes de lado. Então nós podemos dizer que é normal e que toda mulher deve aceitar ser submissa? Vitor? Com certeza. Olhando para essa questão do feminismo, se pode ou não pode ser submissa ou não, naquilo que é o contexto bíblico, nós encontramos na criação do livro de Gênesis, nós vimos e percebemos que Deus, ao fazer a mulher, Ele tirou algo, parte do homem. Ele não tirou na cabeça de modo que a mulher não pudesse se elevar acima da estatura do homem, e nem tirou na pata do homem, para que o homem não pudesse viver pisoteando a mulher, mas tirou da parte lateral, de maneira que ela fosse adjutora, companheira, auxiliadora, aquela que pudesse ajudar o marido, numa conjuntura de poderem crescer juntos. Esse é o objetivo, de certa forma. A questão do feminismo, visto que ela começou nos meados da década, ou seja, do século XIX, tem a sua forma positiva, porque a mulher era muito vulgarizada, maltratada, vista para alguns como um trapo, que deve ser usada de qualquer forma, de qualquer jeito, em várias vertentes, e muitas mulheres sentiram os seus direitos lesados, ou lesadas, e juntaram-se algumas mulheres para poder defender, ou lutar contra aqueles homens, ou com um grupo de jovens, ou de homens, que olhavam nesta vertente, que a mulher é somente isto, e não pode fazer aquilo, então elas se levantaram para poder defender, ou seja, ir em busca dos seus direitos. Até certo ponto tem o seu lado positivo, maridos, homens que maltratavam, maltratavam, subjugavam, usavam as mulheres como qualquer coisa, como simplesmente aquela que fica lá, no cantinho, na cozinha. Objetos, né? Objetos de sexo, e aquela pessoa que estaria simplesmente só ilimitada em poder ocupar o trabalho de dona de casa, e nada mais. Então, de certa forma, tem o seu lado positivo. O lado positivo é este, o direito da mulher. A mulher, eu olho para a mulher como uma figura mulher é igual e diferente do homem ao mesmo tempo. Igual porque somos feitos da mesma matéria. Diferente porque a estrutura, a fisionomia da mulher, existem algumas particularidades diferentes do homem. Falo aqui dos órgãos sexuais, falo aqui do seio da mulher. A mulher tem seio, o homem não tem. Biologicamente falando, né? Com certeza, com certeza. Diga-me uma coisa, O movimento feminista conseguiu mudar a sociedade. Grande parte da estrutura também política. Porque a mulher saiu, veio para a rua, lutar e gritar pelos seus direitos. Em pleno século XXI, vocês acham que conseguimos já, nós as mulheres, atingir esse objetivo? Ou continuamos em constantes guerras e conquistas? Ainda continuamos em constantes guerras e conquistas. Porque o lugar da mulher é onde ela quer estar. A mídia nos oferece isso. A mulher, hoje em dia, se vemos, antigamente, vou dar um exemplo, os pais mandavam os homens para estudar. E as mulheres, que são as filhas, ficavam em casa com as suas mães a cuidar daquilo que se trata em casa, que é cuidar do lar. As lidas da casa, né? Sim, aprender a cuidar do lar. Os homens iam para estudar. E formar meios para que amanhã, quando veem a sua família, não tenham a responsabilidade de como atuar como um homem. Mas hoje em dia, já a mulher, quando o homem está, a mulher também pode estar. Como, por exemplo, já existem mulheres que pilotam um avião. E as mídias vão lhes mostrar isso, tirar aquela máscara que existia de limites da mulher. E hoje em dia, trazer a mulher mais livre, mais livre para a sociedade. Mas, como é que eu posso dizer? A mulher é a cabeça. Não é? E o homem é o coração. A Bíblia diz isso. Então, dizendo que uma mulher pensa a mil. Então, a mulher vai trazer mais claridade naquilo que estava obscuro. Então, continuamos em prol daquilo que é a liberdade. E grande parte daquilo que a gente já conquistou tem sofrido muito êxito. embora que há diminuição do cavalheirismo, não é? Mas, em grande parte, tem trazido muita liberdade para muitas mulheres e muita dispersão também. Sim. Gostaria só... De reforçar. Espero que me permita. Só para fazer uma correção. A questão, se for para olhar nesse contexto de coração ou cabeça, temos que aplicar o homem como a cabeça do lar. A mulher é aquela que... Para além de ser aquela que carrega no seu ventre uma criatura que poderá gerar depois de nove meses ou sete meses para alguns que nascem antes dos nove meses, é aquela que vai transportar nos seus seios. É aquela que vai dar de amamentar um filho, um bebê que vai se desenvolvendo ao longo dos meses ou dos anos. É aquela que transporta isso consigo. É aquela que tem a autoridade e poder de influenciar o filho a ir contra o seu próprio pai ou contra a sociedade. A mulher é aquela que tem o poder de influência de ensinar ou destruir, de construir ou destruir o caráter de um filho. Então ela tem esse poder. Independentemente de o homem ou a mulher, isso ou aquilo, a mulher tem esse papel. Se a gente olhar para questões culturais, nós temos isso também. Que nós somos mais influenciados pelas nossas mãos porque em questões culturais nós passávamos mais tempo com as nossas mamãs e as mães tinham esse poder de nos passar, de nos pôr contra ou a favor de alguma coisa. Então a mãe tem esse poder, tem essa autonomia. Está-se a focar no contexto bíblico, homem-cabeça, etc. Mas no contexto social não é bem assim que as mulheres se manifestam e expressam. São essas mudanças que muitas, por exemplo, mulheres feministas, eu não conheço nenhuma que venha a concordar de que o homem é a cabeça ou deve ser considerado como a cabeça do lar. Quando hoje em dia nós já vemos que se ambos quiserem e dependendo da educação de cada um, podem desempenhar as mesmas funções dentro e fora do lar. Agora, a pergunta que eu acho que não deve calar é até que ponto ou se em algum ponto a Bíblia e o feminismo andam de mãos dadas ou não. A Bíblia não é contra os direitos de alguém quando é violado. A Bíblia é completamente aberta quanto a esse aspecto. Não tem nenhum mal em que a mulher venha a desempenhar qualquer função, seja em que área, seja, ela venha a desempenhar. Não tem nenhum mal. Isso não é o problema. Porque os direitos das mulheres ou da mulher têm sido ao longo da história violada. Em que muitas mulheres não têm direito a fala nos seus lares. Não têm direito a certas coisas dentro do relacionamento, dentro do lar. É apenas vista como os homens machistas querendo pisotear ou maltratar ou humilhar as mulheres. Isso a Bíblia não aprova de certa forma. A Bíblia está de braços abertos de maneira que o relacionamento entre marido e mulher seja um relacionamento saudável. Porque as pessoas, o homem e a mulher, cada um vem de um lar. E vindo de um lar, cada um destes, cada um transporta um princípio educacional. Porque ele transporta cinco a quatro tipos de princípios. O primeiro princípio que o homem carrega, homem e mulher, é o princípio educacional, educação paterna. Família paterna. Tem educação materna, da família materna. Essas duas influências educacionais influenciam no caráter da pessoa humana. Tem a educação que a gente encontra na escola, a gente aprende alguma coisa. Vamos ser influenciados pelos nossos professores na escola a atender ou a aceitar ou a rejeitar um certo princípio de acordo àquilo que a sociedade padronizou. Nós também vamos para a rua onde temos amigos do bairro, temos essas pessoas e automaticamente estes, cada um com a sua religião, cada um com o seu princípio, cada um com o seu conceito, pode muito influenciar ou destruir ou construir aquilo que é a nossa ideologia no que concerna a questão do feminismo. O que é que eu penso a respeito disso? O que é que a minha família paterna me ensinou a respeito disso? A minha família materna me ensinou a respeito disso? O que é que a vizinhança, os moradores do bairro, a minha convivência com os colegas, com os amigos, na escola, no bairro, o que é que eles me ensinaram sobre isso? O que é que a escola me ensinou sobre essa questão do feminismo? Logo, eu posso receber vários tipos de conselho e, independentemente desses conselhos, eu tenho a minha capacidade de reflexão. Eu penso, eu vou frear, eu vou analisar aquilo que a sociedade, aquilo que a família paterna ou materna, aquilo que o mundo vai me oferecer. E não só a mídia em si também tem a sua capacidade de influenciar as pessoas sobre um determinado assunto. E o nosso assunto aqui é o feminismo. Olhando para a Bíblia, a Bíblia está de braços abertos, não reprova, não rejeita o direito da mulher. Não pode ser violado. A pergunta foi para ambos, mas antes que a Olga responda, só para reforçar, é que nós não nos podemos esquecer que, quando falamos da Bíblia, mas podemos falar a nível religioso do modo geral. Sim, sim. Porque nós vemos que alguns países, algumas sociedades, principalmente algumas muçulmanas, ainda são bastante rigorosas no que diz respeito a liberdade da mulher expressar-se. Eu vou só, também, antes que a Olga responda, só trazer um trecho que nós, felizmente, não cumprimos, mas que alguns países ainda vão cumprindo, que é apodrejar até a morte de uma mulher adulta, por exemplo. Olga, até que ponto é que a Bíblia anda de mãos dadas com o feminismo? Respondendo a questão a seguinte forma. A Bíblia é um livro em que depende muito do discernimento de quem vai a ler e o poder da interpretação é acompanhada com o discernimento do Espírito Santo. Mas, o termo feminismo, acompanhando o que a Bíblia, seria um termo muito pesado, porque na Bíblia existiam mulheres que andavam com Jesus, como, por exemplo, Marta, foi uma das mulheres que se levantou e andou com Jesus e mostrando aos discípulos que a mulher não tem ninguém parou uma mulher, podemos assim dizer. Ruth foi uma das mulheres que se levantou também e indo à questão de países que abafam, podemos assim dizer, a posição de uma mulher como, por exemplo, a igreja não é musulmana, podemos assim dizer. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz para os nossos pecados, é que tudo se fez de novo. O véu se rasgou e dizem que a graça da segunda casa é maior do que a primeira e hoje em dia somos livres perante a graça. Então, a sociedade e a Bíblia hoje em dia já andam de mãos dadas. Por quê? Porque a sociedade entendeu que, como, por exemplo, dizem assim, a mulher sábia edifica e há toda derrubo. A mulher sábia pode muito bem se levantar, não é? Para a sociedade edificar. Existem mulheres aí que hoje já pregam a palavra de Deus, mas no Ilá mesmo, a mulher não pode levantar-se para pregar a palavra de Deus. E naquele caso em que a Ilustre disse que mulheres são apedrejadas por causa do adultério, isso ainda há, mas o feminismo está a lutar contra isso. Só que não há liberdade de expressão. Por quê? Porque as mulheres próprias dessa mesma população não se levantam. Por quê? Porque ainda estão em prisão. Podemos assim dizer, não há liberdade de expressão, por isso é que ainda existe esse tipo de coisa. Mas a Bíblia com o feminismo eu acho que andam de mãos dadas. Só que a palavra feminismo é uma coisa muito pesada para poder dizer que, porque o feminismo é um movimento de uma mulher que se levanta, é livre de expressão, ninguém a para. Mas, não há livre de expressão, está a lutar, luta para atingir os seus direitos. Com certeza. Se bem que ainda não atingimos aquilo que a gente tem que... Não, porque a pauta do movimento foi, se não me engano, lutar contra a monogamia, lutar com os direitos a favor e com o direito a fazer aborto, se quiser, o porfiteiro, o meu corpo, minhas regras, defender a liberdade sexual da mulher, entre outras coisitas mais. E eu volto a repetir, em pleno século XXI, a mulher continua a debater-se bravamente sobre esses direitos, inclusive o direito de ascender profissionalmente e de votar. Felizmente, esse aí nós já conseguimos. e entre outros mais. Não, desculpa, mas eu queria reforçar o de formar família ou não querer formar família, por exemplo. Isso é um direito que assiste a mulher. A mulher tem o direito de decidir se quer ter um filho ou não, se quer casar ou não, ter filhos ou não. E, infelizmente, parece-me que ainda em certas culturas, em certos países, isso não é permitido sequer a mulher pensar, sequer nessas hipóteses de querer ou deixar de querer. Quem decide é o marido e acabou. Inclusive, tem culturas que ainda hoje estão a casar meninas menores de idade. acredito que em muitas das culturas basta a menina ter a primeira regra, não interessa se tem 12, 13, 14, 9 anos que casam a menina. Portanto, isso são direitos que nós ainda estamos a tentar debater à mulher. A mulher está a tentar debater à mulher. A mutilação genital também? Também, sim, senhora. É uma pauta. Interessante. Portanto, eu queria só perguntar-vos, durante, diante desses desafios todos, dessas lutas todas, dessas batalhas todas. O que é que ainda falta para as pessoas caírem na real, terem sensibilidade e notarem que realmente a mulher tem quereres e tem vontades? Ser feminista não significa transgredir os princípios. Sabemos que nós somos de origem banto, somos africanas e temos as nossas origens daqueles que são nossos antecedentes. Que a mulher... Temos muitos tabus, podemos assim dizer, e muitas coisas que também já são realidades. Em que a mulher tem que fazer, em que a mulher tem que deixar de fazer. Hoje em dia, o feminismo nos mostra que a mulher é aquilo que quer. Podemos assim dizer. Eu sou mulher, eu tenho liberdade, eu penso, raciocino. Aquilo que eu vou mexer para mim, eu tenho como fazer. Aqui, por exemplo, nessas sociedades que têm um bocadinho de mentes abertas, porque se forem nos outros, coitadas. Mas isso vai depender de onde eu saio. A minha origem, a minha casa, a minha família. Se a minha família dizer que em casa, eu tenho 29 anos, possa dizer que eu não saio de casa sem ter marido, eu não saio. mas eu, logicamente, eu posso dizer que eu não quero ter marido, não quero formar família e eu saio de casa normalmente. Mas existem famílias que a mulher tem que cumprir princípios, como por exemplo, sair de casa, tem que casar, tem que formar família. A sociedade hoje em dia obriga a mulher a estudar, trabalhar, depois de trabalhar, ah, está a faltar casar, é uma obrigação. Depois de casar, está a faltar formar família. Eu posso dizer que eu quero. independência. Mas lá está, as famílias impõem isso, mas não é um direito de uma mulher que já pensa por si dizer eu não concordo com o que vocês pensam, o seu pensamento é retrógrado e eu penso de uma forma diferente. Com certeza. Por isso que eu disse que depende muito de onde nós saímos, a origem. Se atualmente a nossa família estiver modernizada, tu és livre de fazer o que você quer fazer, filha. Conquistaste aquilo que são os princípios que não se quer estudar, terminaste de estudar e vá. Agora, há famílias que dizem que terminaste de estudar não é um fator. Tem que trabalhar, trabalhou. Está a trabalhar. Tem que formar família. Formar família tem que causar uma obrigação daquilo que está na sociedade. Você pode... Está... É, a necessidade nos obriga a isso. Hoje em dia, atualmente, existem mulheres que lutam contra isso porque existem mulheres que têm a idade adulta e não têm filhos, não têm maridos. assim, sentem essa liberdade mas também, ao mesmo tempo, sofrem um certo julgamento e preconceito. Com certeza. Vocês consideram-se feministas? Eu, em parte, não considero-me feminista, mas... Eu luto pelos meus direitos, mas não 100% feminista porque eu tenho algumas coisas a cumprir, como, por exemplo, a religião, como, por exemplo, a obediência aos pais em casa. E isso não me torna a uma mulher. Atenção. Feminismo não quer dizer libertinagem ou ser insurretos. Eu acho que a obediência aos pais não é uma questão de ser feminista, é uma questão de educação. Isso é uma questão de educação. Mas, indo... Vamos por um ponto mais perto. Indo de encontro à pergunta da Emane, vamos tentar exemplificar e desconstruir um bocadinho isso porque nós já estamos com muito pouco tempo. Essa pergunta serve para os dois. Indo de encontro à pergunta da Emane, geralmente, as pessoas que se acham feministas, mulheres principalmente, e homens, têm homens feministas, não é? Por exemplo, as mulheres que se acham feministas de carteira e camisola, não aceitam, por exemplo, que lhes abram a porta do carro que o homem seja cavalheiro e cortês, porque eu sou feminista. O ser feminista não quer dizer ser macho. E também o ser feminista não quer dizer tirar os direitos do homem. E as pessoas confundem um bocadinho isso. Acham que todas as mulheres feministas odeiam os homens? Não. Eu acho que não. Qual é a vossa opinião em relação a isso? Eu também sou de acordo que não, porque eu estava a ler uma matéria antes de vir para cá. e vi que uma da desvantagem do feminismo é o descavalheirismo do homem. O homem, por saber que a mulher é feminista, inibe-se. Mas acho que aí também é uma falta de conhecimento por parte dos homens sobre o que realmente significa ser feminista. Porque muitos homens acham que todas as mulheres feministas têm traumas de infância ou foram vítimas de violência e odeiam tudo que o homem proponha. Só que eu acho que, porque aí está, tem muitos homens na nossa sociedade inclusive, jovens que se assumem como feministas, que defendem que a mulher deve ser livre. Pronto, é uma questão também de mentalidade. Há homens que estão preparados para conviver com mulheres feministas e há outros que não por também falta de conhecimento. bom, eu desde já não sou feminista, sim, mas eu não sou contra a mulher lutar pelos seus direitos. Há uma linguagem, há uma frase que lembrei-me depois da dona Vitória fazer menção, meu corpo, minha e regras. Esse meu corpo, minha e regras olhando para a Bíblia já está reprovado. olhando para a cultura banto, já está reprovado. Socialmente? Socialmente, há essa, diria, essa aceitação ao longo das décadas. Alguns estão indo aceitando. Eu não sou contra o casamento. está reprovado por quê? porque quando se fala de mulher no lar, quando se fala de mulher no lar, nenhum homem tem autoridade sobre o seu corpo, nem a mulher tem autoridade sobre o seu corpo, nesse contexto. E eu diria que o homem deve se submeter àquilo que é a vontade da mulher, quer fazer sexo, por exemplo, quer fazer isso, o homem deve sentir que eu me casei para agradar, não para me agradar a mim. Mas o senhor sabe muito bem, o Vítor sabe muito bem, que não é bem assim. Mesmo na altura, socialmente falando, antes de Cristo, biblicamente falando, não era assim que funcionava. Você sabe muito bem que a mulher jamais, em hipótese alguma, se chegava perto do parceria e dizia eu quero fazer sexo hoje, nunca. Estou a falar de forma generalizada no contexto geral. Quando nós casamos, nós casamos para fazer não simplesmente para iluscar a felicidade para nós, nós precisamos fazer outra pessoa feliz. supostamente seria assim. Sim, fazer outra pessoa feliz. Porque eu vou para um casamento não é para dizer, não, ela é que tem que me fazer feliz e eu não posso fazer mais nada. Supostamente essa é a ideia. De ambos se fazerem felizes. De ambos se realizarem. Com certeza. Mas, o Vítor sabe, mais uma vez, aqui em África, de uma maneira geral, o homem, o machismo impera e o homem torna-se egoísta. Principalmente nesse quesito. porque o homem, por exemplo, em termos de sexo, contando que ele se satisfaça, dá-se a parceira. Vira para o lado e dorme. E a parceira que se desistiu. E isso tem levado... E isso tem levado muitas mulheres a viverem... A frustração. A viverem a frustrações. Porque não conseguem alcançar o orgasmo, porque o marido só saiu satisfeito do ato e sem se preocupar com a condição da mulher ou da esposa e vai vivendo. E muitas mulheres vivem essa vida. Pior que isso, é a mulher sentir-se obrigada a ter que se relacionar quando não tem vontade. Certo. O homem tem... Existe esse decidido? Certo. Existe. E existe também em abono da verdade disso. Não disse, é real que tem muitos casamentos de 10, 15, 20 anos, 30, por exemplo, das nossas avós ou até mesmo até dos nossos pais. Que a mulher não sabe o que é um orgasmo e está ali naquele preso àquele casamento há mais de 20 anos, por exemplo. E aí dela se manifestar à vontade de atingir o orgasmo. E eu acho que isso é uma das lutas da mulher do feminismo. Sim, a luta da liberdade sexual. É exatamente isso, a liberdade sexual da mulher. Porque a mulher tem direito a ter um orgasmo, tem direito a conhecer, a saber o que é um orgasmo. Porque o marido quando entra no ato e sai feliz, a mulher infeliz, isso é pecado. Isso é um erro grave. Porque você está a matar psicologicamente a sua parceira. E isso dá direito a quê? Futuramente. A traição. Aham. Porque se ela não está em casa, se for, estamos a falar agora dos tempos atuais, em que a mulher já tem um bocado mais de liberdade, em que a mulher já enxerga um palmo à frente do nariz, já lê e sabe o que é bom para ela, o que é que deixa de ser bom. E até por uma questão de curiosidade, ela vai ouvir e dizer as amigas todas estão a falar que o orgasmo é bom, que isso, mas eu não sei o que é isso, não conheço. Se o meu marido não me dá, não quero morrer burra, vou ter que descobrir, vou ter que conhecer, vou procurar. E muitas das vezes, esse é o gatilho para muitas infidelidades. Lamentavelmente. Estamos mesmo a chegar... Estamos? Não, chegamos? Sim, não. Oh, que pena. Se calhar teremos parte 2, já sei. Chegamos já. Estaremos à disposição. Obrigada. Estamos na data final então do nosso programa. Só nos resta agradecer a vossa disponibilidade. Eu, como a Imani diz, eventualmente poderemos ter a parte 2. Só nos resta agradecer e até já. E até a próxima semana. Voltamos com mais um tema pertinente. Até lá, não se esqueçam de acessar as nossas páginas do Instagram, Facebook e o canal do YouTube Lifestyle em Português. E até a próxima semana.